Eu joguei recentemente o Spec Ops The Line, vocês devem lembrar aí, né? Eu joguei pela primeira vez. É um jogo com uma história muito tensa, com vários momentos pesados, situações impactantes ali, né? E enquanto eu jogava ele, era inevitável não pensar em outros jogos de tiro igualmente pesados, né? Com histórias igualmente densas, vários momentos ali inesquecíveis, digamos assim. E aí eu montei aqui uma lista bem especial com alguns desses momentos inesquecíveis. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão relembrar e vão adorar isso. Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu trago pra vocês aqui, como eu disse, uma lista que vai fazer vocês relembrarem vários momentos inesquecíveis dos jogos de tiro, ok? Já aproveita pra ir comentando aqui os seus melhores momentos nos games também, pra poder a gente bater aquele papo, beleza? Já aproveita e se inscreve aqui no canal, caso seja novo, evidentemente. E aproveita pra dar uma passada também no site da Topo Games, beleza? Vai lá, se você tá querendo comprar Elden Ring, corre lá, porque eles estão com os preços bem maneiros. E vamos lá conferir essa lista. Vamos começar nossa lista aqui com um momento terrivelmente impactante, né? Com certeza um dos pontos mais altos da franquia Ghost Rico, que foi a inspeção do comboio na Nicarágua, né? Que acabou resultando aí na explosão e na morte do Ramirez, do Iris, do Bear e do Castle, que eram os quatro membros da equipe Predator. A cena do Ramirez ali tentando se agarrar na borda do penhasco, e aí na sequência a gente vê o antebraço dele derretendo ali e tal. É uma cena muito perturbadora. Eu cheguei a sonhar com aquilo quando eu vi pela primeira vez, realmente. E, inclusive, ele serviu de pontapé inicial pra que o Scott Mitchell reunisse a equipe Hunter pra poder caçar os responsáveis pelo evento, né? E nesse ritmo frenético aí já começa o Ghost Recon Future Soldier. Incrível, realmente muito bom. Começou da melhor forma possível. Metal Gear 3 Snake Eater, né? Ele tem uma das melhores histórias de todos os tempos nos games, assim, sem tirar nem pôr. Mas tem um ponto específico nele, né? Que é especialmente inesquecível pra mim, que é o final. No final de Metal Gear 3, ó, vou comentar aqui, lógico que vão ter spoilers aí, caso alguém não tenha jogado, né? Mas, enfim, Metal Gear 3 é um jogo do PS2, tem anos e anos. Nem lembro aí de que ano é, acho que é de 2004, sei lá. Mas, enfim, pequenos spoilers aí, né? No final de Metal Gear 3 ocorrem algumas reviravoltas ali na história, né? E a gente acaba descobrindo que a Eva, que é uma grande aliada nossa, né? Durante o jogo, ela não era exatamente quem a gente achava que era. Não vou entrar totalmente no spoiler aqui, não. Mas aí, a maior reviravolta de todas é em relação a The Boss. A The Boss era a mentora do Snake. Ela foi envolvida numa grande faça ali do governo dos Estados Unidos e que custou a própria vida dela. Realmente uma coisa sensacional, assim, do ponto de vista do roteiro, né? Um roteiro muito bom. O que aconteceu, de fato, realmente foi muito triste. No final, a Eva, ela conta todo o plano, né? O que tava acontecendo ali e revela, né? O grande ato heróico da The Boss que sacrificou a vida e a honra em nome do patriotismo. E o Snake, já no final, né? Na última cena ali, já com o título de Big Boss, né? Depois que volta e tudo mais. Já ciente da história toda, de toda a verdade e tal, ele presta continência ali em frente ao túmulo da The Boss. É uma cena muito forte. Uma cena muito bem construída pelo mestre Kojima. É, assim, sensacional. Tinha muito tempo que eu não jogava um jogo com uma história tão envolvente, né? O Spec Ops The Line, ele tem uma história que leva a gente a repensar muita coisa. Não só nos jogos, mas na vida em si, né? As consequências dos nossos atos ali, durante o jogo, são jogadas na nossa cara, assim, a cada minuto. É uma coisa impressionante. É um jogo que foi feito realmente pra poder tornar a nossa experiência, enquanto jogador, cada vez mais desconfortável. Realmente é uma coisa muito interessante o que eles conseguem fazer. São várias partes que o jogo, ele apresenta decisões extremamente difíceis, Mas, pra mim, o momento mais pesado de todos, mais inesquecível desse jogo, acho que pra quem jogou também aí, as outras pessoas que jogaram, acho que é a parte do fósforo branco. Terrível aquela parte, né? Pra quem não lembra, num certo momento do jogo, a gente encontra um grupo enorme de soldados, e aí a gente meio que sabe que enfrentar todos aqueles soldados é meio que suicídio, né? Mas, logo ali ao lado, bem mais fácil, tem um morteiro que tá carregado com fósforo branco. Pra quem não sabe, o fósforo branco, quando ele é carregado em bombas, em munições de artilharia, ou morteiros, enfim, quando eles contêm fósforo, elas explodem em flocos inflamáveis, e aí causam queimaduras terríveis, assim, né? Além do próprio dano dos projéteis. Mas, claro que a gente não vai pensar duas vezes em usar aquilo contra os nossos inimigos, né? O problema, a grande pegadinha do negócio aqui, é que logo depois que a gente utiliza, a gente descobre que naquele mesmo local tinham civis. E muitos deles, mulheres, crianças e tal, todos eles são atingidos por aquele morteiro. É uma cena que dá calafrio, só de lembrar. Eu arrepio aqui nos pelos do braço, é realmente uma cena terrível. Esse aqui, ele é o mais famoso de todos, com certeza vocês já conhecem isso aqui, era obrigatório colocar aqui, né? Que é o COD Advanced Warfare. Logo no início do jogo, a gente conhece o Jack Mitchell e o Will Irons, que são dois grandes amigos, caras irmãos de combate mesmo, que são enviados até a Coreia do Sul, pra poder combater as forças de invasão norte-coreanas. Quando eles chegam lá, eles são designados pra poder ajudar uma equipe aliada de demolições e com o objetivo de destruir um lançador aéreo inimigo, ok? E aí o jogo desenrola, enfim, depois de muita luta, eles conseguem chegar até o local, né? Que era o objetivo da missão. Só que aí, quando o Will vai plantar a carga pra poder destruir o lançador, ele acaba ficando com o braço preso. E aí quando ele percebe que não vai ter como soltar o braço, ele decide empurrar o Jack da estrutura, né? Pra que ele morra só, né? Pra que o Jack não morra também junto com ele ali. Aí logo depois tem a explosão, ele morre e tal, o Jack cai, enfim. E aí logo depois a gente tem o funeral do Will, com a icônica cena que virou meme, né? O famoso press F to pay respect. Mais uma cena inesquecível, mundialmente popular, porque virou um meme, né? Todo mundo conhece o meme. Um meme meio triste, mas ainda assim, um meme. Eu acho que 10 em cada 10 pessoas, quando pensam numa cena inesquecível em The Last of Us 2, automaticamente vai pensar na cena da morte do Joel. É inevitável. E realmente essa cena é terrível, né? Pra todos os fãs The Last of Us, e até pra quem não era, pra quem conheceu a história depois, é realmente uma cena muito impactante. Só que eu acho que todo mundo meio que já sabia que ia acontecer. Lógico que a gente não sabia como ia acontecer. Mas era meio que um consenso que o Joel ia morrer em The Last of Us 2. Todo mundo já meio que sabia disso. Só que pra mim tem uma cena que é igualmente impactante, talvez até mais, que é a cena do aquário, né? A cena quando a Ellie encontra o Owen e a Mel. Essa cena, ela é terrível. Ela quebra qualquer pessoa. Eu tive que parar de jogar naquele momento ali, porque realmente eu não fiquei muito bem, não. Aconteceu um negócio parecido com o que aconteceu lá com a cena do Spec Ops. Quando a gente joga o fósforo branco no civis lá, realmente é perturbador aquilo ali. Eu não vou nem falar muito sobre ela. É melhor vocês verem. Eu vou soltar aqui, vocês olham aí, caso vocês não tenham visto. Ou pra relembrar. Sério, realmente é muito pesada. Então tá. Volta. Vai se fuder, Owen. Mão pro alto. Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos, eu só quero ela. Mentira. Você. Vem cá. Fique logo, porra! Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acho bom ser o mesmo lugar. Tá bom. Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo. Não vale a pena. Para! Vamos conversar. Pra trás, porra! Porra! Aponta onde ela tá. Aponta, porra! Owen! Me diz onde a Abby tá. Elaายatada. Ela… Não, 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 não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem. Pois é, rapaz, é aquele tipo de cena que deixa a gente assim meio sem palavras, né? Enfim. Comenta aí embaixo quais os momentos mais impactantes que vocês já viram nos jogos de tiro. Só vale jogos de tiro, ok? Sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdos como esse. Se quiser ajudar com esse projeto aqui e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.